Obrigado. 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 Ação do número 3 de acordo ainda, é de 30 de 근데. Vou falar pra cá em que eu faço. Minha nomeada é Mohamed Nizambilmanaaf, I take up CAF 6 MFA, na final dessa χermades CDFB que eu vou ouvir, C54, onde eu tenho a conducta, CPF3 jogações. E então, a lei que eu faço. tem aí então top level emcee to unlock ota emcee to be me e conducta o que é que vai ter em 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 charo em dois meses em business management or business finance business management business finance e doutor o que porra area de mesmo me re paus que a paga em ... ... ... ... ... ... ... o em e aí um o 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 7.07. This is your required cost of capital. This is your return. How much is it? 9.8. You need to know yourself. You need to invest. 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 If you cannot find any kind of this project. You need to invest. Your return will not invest. You should not invest. eu eu E aí o o o o o é a 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 é É simples assim. Não é o que vocês pedem. Não poderem ser capazes de descanso. Não é o que é pratico. Isso é o que você pode fazer. O que é isso? Luminado é um custo. Luminado é um custo. Depois de descanso tudo que eles saem. Seus salário, os custos de caixa, os custos de renta, tudo. Depois de fazer tudo que eles saem. o 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